Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Carlos Daniel e quem ainda não é inscrito no canal se inscreve aí embaixo e dá joinha no vídeo que isso vai me ajudar bastante a ter novas ideias. Estava eu pensando no tema e quando de repente eu pensei... É, isso mesmo pessoal, que vocês estão pensando, make masculina, que é uma coisinha que os homens não valorizam muito, mas... Eu gosto. Estarei usando esse creme protetor para pelo menos dar uma cobrida mais na pele. Cobrida? Existe essa palavra? Tive uma ideia. Já que eu não queria, não estava gostando do cabelo caindo no meu rosto, decidi prender com a piranha, né? Que é uma questão de lógica até. Gente, olha o meu chifrinho. O pessoal anda falando que sai aquele chifre do unicórnio, sabe? Na minha sala eles falam isso, né? Falam que é o chifre do unicórnio. Meu Deus, esse povo são mal mesmo, hein? Deixa eu esconder para vocês não zoar eu também. Pois é, gente. E essa dancinha aqui, não liguem, é porque eu sou louco mesmo, viu? Não liguem não que eu sou desse jeito, descontraído. Gente, eu tenho que passar uma base porque olha isso. Olha isso, essas espinhas, cara. Isso não é normal acontecer isso com um ser humano, nascer tumor na cara dele, cara. Mas achei, eu achei o que eu precisava. Isso aqui vai ajudar a esconder mais ainda, né, cara? Então vamos lá para o processo de aplicación. Vamos lá, gente. Isso aí é um produtinho da Natura, né? Que ele é uma base, uma base líquida. Vamos lá, pessoal. Olha a textura dela. Olhem aí. Eita, gente do céu. Quais caírem. Volta, volta, tira tudo. Pega, pega, pega. Que isso não pode destruir, minha filha. Essa é raridade. Pronto, pessoal. Apliquei todo o produtinho, toda a base líquida na minha face. E agora eu vou passar para o corretivo, gente. Esse corretivo, ele é um corretivo bem clarinho, que eu vou usar para clarear as olheiras. Eu não tenho, mas é bom usar para dar aquele brilho, né? E fica bem assim, perfeito. Fica... O resultado fica muito maravilhoso. Eu amo ele. Ele é cobertura média, viu, pessoal? E você vai passando e esfumando, ó. Passa e vai assim, sabe? Tipo, fazendo a massagem. Eu faço tipo isso, ó. Passando bem leve, só para espalhar mesmo. Agora vamos passar para o pó, pessoal. E vamos lá para a aplicação. Agora vamos passar o pó. Gente do céu, olha isso. Meu Deus. Pessoal, meu Deus do céu. Quase que eu morro, gente. Eu quase engulo o pó. Vamos passar bem devagarinho agora. Pã, 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 pã. Vamos lá. Agora partiu para a etapa de passar o lápis de olho na sobrancelha para fazer o modelo. Ó, gente. Vocês fazem o modelo aí. Façam bem direitinho, entendeu? Façam só a... Tipo, a cobertura por cima da sobrancelha. Vai fazendo. Tipo, quando você fosse desenhando a sobrancelha para depois pintar dentro. E você vai desenhando o modelo da sua sobrancelha. Eu vou fazendo de frente ao espelho porque eu não consegui fazer pelo visor do celular. Agora passar o rímel. E agora eu vou soltar o cabelo, né? Já terminei a make básica. Ui! Valeu, meu Deus. Quase arranca o cabelo agora. E agora sacudir o cabelo. Sacode. Sacode. Que é para combinar com a make. Para ficar mais harmônico, né? Para ficar poderoso. E, querido. Isso aí que é poder. Isso mesmo. Se inscrevam no canal, pessoal. Quem ainda não for inscrito. Dá like no vídeo que eu vou amar. E também comenta que eu quero saber aí o que vocês acharam. Se inscreve aí nesse vidinho que está aparecendo. Entra no vídeo e se inscreva no canal dele. Que ele dá também muitas dicas legais. Beijo, beijo. Amo vocês. E fui!